Hei amigos, aqui quem fala é o Goodenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos, pela primeira vez no canal eu estou trazendo o Crime Simulator, do mesmo criador de Tiff Simulator 2. Hoje estamos aqui com este prólogo, o jogo ainda não foi lançado, mas eu estou com esse acesso antecipado pra conferir com vocês, vamos nessa então? Bora então, vai ter também multiplayer esse jogo, porém eu vou estar aqui jogando o único jogador, tá? Ele está falando sobre experimentar o campo de treinamento primeiro, é altamente recomendado, mas eu já testei antes, então vamos conferir aqui o jogo juntos, porque como foi desenvolvido pelo mesmo criador de Tiff Simulator 2, que eu fiz a série no canal, teremos um jogo muito legal. E vamos lá galera, bem vindo ao Crime Simulator. Este é uma caixa de areia aberta onde você se torna um criminoso, roube, espanhe pessoas e conclua trabalhos para ganhar dinheiro. Você é livre para fazer o que quiser, você consegue se tornar o criminoso de melhor classificação que existe, o lançamento completo contará com mais conhecimento e história, o prólogo é apenas uma introdução e jogabilidade, tá? Se precisar de orientação, aperte T para abrir os tutoriais. Boa, então aqui temos várias informações, controles, WSD, tudo essa indicação, porém vamos nessa galera, vamos lá. É tipo assim, vai ser um GTAzão, só que você tem missões para fazer no crime, e aí você vai ganhando recompensas e também provavelmente vai ganhando respeito. E no multiplayer deve ser muito legal, eu vou ficar bem ansioso aí para o seu lançamento, principalmente para o multiplayer, para ver qual que vai ser o caos. Vamos nessa, e-mail, vamos ver aqui ó, César, vamos falar com ele ó, Ei, aqui está uma coisinha para um bom começo em seu novo caminho de vida, boa sorte nos seus trabalhos, você receberá gasua 5, receberá curativo 1, receberá pacote de dicas casa abandonada e receberá pacote de dicas área de construção, coletar de graças. E aí nós temos outro aqui, então você escolheu uma vida do crime, hein? Deixe-me apresentá-la a você, seu vizinho Alex Jackson é um completo idiota, ele está vomitando algumas merdas estranhas online, absolutamente bufão aquele cara. Vou poupar você dos detalhes, mas ele acredita em algumas conspirações malucas. Dê-lhe uma lição que ele nunca esquecerá, bata nele até ele ficar inconsciente, ponto de bônus se você conseguir fazer isso de maneira furtiva. Além disso, roube esse rádio antigo e aquela maldita câmera que ele usa para tirar fotos de pessoas, ele não fará isso nunca mais. Aceitamos o trabalho, e precisamos o que? Nocautear o Alex Jackson, pegar o rádio, roubar a câmera e fazer um ataque furtivo em Alex. Vamos lá então? Então, temos aqui algumas ferramentas que podemos comprar, mas eu ganho um monte de coisa. Pé de cabra tem 200. Quanto que eu tenho dinheiro? Eu acho que eu não tenho muita coisa não, galera. Vamos ver. Aqui está meu inventário. Vamos ver o personagem. Nossa, meu personagem está bonito. E tem pontos de atributos também, melhorar a força, a vitalidade, a agilidade, assim vai. Então, está bem interessante esse daqui, hein? Bora, galera. Aqui nós temos o que? Comprar a atualização do quarto. Tá, eu tenho, acho que 5 dólares parece, tá? Deu para não entender tudo. Tá, aqui então fica o laptop, as marcações ficam todas no mapa. Ali tem um ponto de interrogação. Tem alguém passando mal aqui, hein? Vamos correr atrás daquele careca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Tá. Todo o seu dinheiro agora. Força 10% de chance. Alguma dica para mim? Carisma 100% de chance. Você já ouviu? Jackson te chamou. Que isso? Vamos falar com ele, ó. Dica desbloqueada. Hum, acho que nosso vizinho nunca tranca o portão dos fundos. Espero que alguém roube esse... Que isso, família? Tá, deixa para lá. Ele me deu uma dica boa. Então, eu não vou fazer nada com ele. E aqui nós temos... Esse lugar interessante aqui. Vamos ver. Ih, rapaz. Essa pessoa não vai falar com você. O cara é um soldado, né? Bom, vamos aproveitar essa dica então. Tem um ponto de interrogação aqui, ó. Ah, pegar a escada. Tá, eu acho, galera, que eu deveria colocar... Aqui dentro, talvez? Uh, coisa boa, hein? Tá, dá para subir apertando R. Aí, ó. Boa. Só que não só isso, né? Temos aqui também, galera, essa parte, ó. Ah, tá. Agilidade. Provavelmente nível 10. Lembra bastante o Tiff Simulator. Como vocês podem ver, a mecânica, muita coisa. Só que daí muda muita coisa também. Ó, vou colocar aqui. Não! Não! Volta aqui. Ufa. Deu tudo certo. Vamos subir agora? Tá. Eu preciso... Pegar. Peguei rádio. Tá. Vou pegar isso aqui também. Só que diferente do Tiff Simulator... Nós temos que... Bater também. Entendeu? Tá, tem câmeras. Eu espero que não. Eu tinha muito problema com isso. Ó, tem um taco de beisebol aqui. Ó. Modo furtivo, galera. Toma! Ataque surpresa. Boa, galera. Novos atributos. Maravilha. O que nós temos aqui? Tá. Cliquei certo. Boa. E tem mais uma gazu aqui que eu vou pegar. Peguei a câmera. É, eu vou pegar mais coisa, né? Vamos lá. Vamos fazer uma graninha aqui. Aí, ó. O que que ele tem aqui? Um sapato. Vou receber um novo e-mail. Interagir. Tá. Aqui, com o quê? Temos uso rápido. Personagem. Retornar. Diário. E é isso. Eu tenho 10 pontos, ó. Então, eu poderia aumentar minha agilidade. Para o nível 10. Vou aumentar a força também. Porque daí eu consigo fazer o quê? Consigo usar os acessos de uma forma mais fácil. Tá. Vou pegar todo esse dinheiro aqui. O que que nós temos aqui? Anotações. E aqui de baixo que eu vi tartarugas. Tá levantando? Toma. Toma. Ele levanta, caramba. Ô, meu camarada. Espera um momento aí que eu tô fazendo aqui uns empréstimos. Ele levanta, então, pô. Eu vou pegar. Eu quero pegar mais coisa. Vou levar a TV. Vamos, vamos, vamos embora. Vamos, vamos embora. Tá. Eu vou ter que jogar isso aqui fora. Aí. Subir. Não. Apertei errado. Não chama a polícia, não. Tá. Eu vou colocar aqui na segunda mão. Vou levar essa TV. E agora eu quero descobrir o que que eu vou fazer com essas coisas aqui. Como que eu vou vender isso aqui, galera? Opa, tem coisa aqui, ó. Eu acho que é aqui, ó. Vamos ver. Vender. É isso mesmo. Vender itens. Tá. Eu não vou vender ainda porque eu acho que eu tenho que terminar o trabalho. Ou se já terminou, vamos descobrir isso agora, tá? Tá. Olha lá, galera. Certo. Ouça firme um acordo com uma pasta roubada que contém algumas informações. Firmou, na verdade, um acordo, né? Importantes. Não pergunte. Eu já paguei por isso. Então, eles deveriam pedir dinheiro. Gangster locais, cara. Eles são apenas um bando de odds. Mas tantos faz. Recupere-o e estiver se sentindo forte. Eliminos o líder da gangue. Se não, tudo bem. Alguém cuidará dele de qualquer maneira. Vamos ver. Tem mais um monte. As lidas já foi. Temos um outro aqui, né? Trabalho interessado. Você tem que construir uma loja no... Estão tentando construir uma loja no 105. O dono é um idjot. Todo mundo aqui, pra ele, é uma ofensa, né? Então, vamos fazer uma bagunça. Você vai colocar um saco para cadáveres no contêiner vermelho. O corpo estará esperando no seu jardim. Tá. Isso aqui vai ser uma loucura. E no 108. Vou aceitar todos os trabalhos e... Vamos ver aqui o que acontece. Tá. Tem alguém tossindo de novo aqui. Eu vou vender todos os itens novamente. Aqui é o que eu preciso levar. Vamos lá. Vou vender. Vender tudo. Pronto. Agora sim eu tenho dinheiro, galera. Eu estou com 1.405. Eu preciso pegar isso aqui. Aqui também nós temos... Item adicionado. Passaporte falso. Aqui está. Passaporte americano falso. Ele falhará em qualquer expensão mais detalhada. Tá. Ah, o careca ali. O calvo. O calvo tomou uma pancada e está de boa. Tá. Eu preciso levar isso daqui... Até... A minha missão. Que é no caso... Coloque o saco de cadáver no 105. O 103 é aqui. O 105 é ali, galera. Vamos lá então. Eu preciso colocar no container... Qual é o container? No 105? Preciso destruir as caixas de madeira. Ah, ali o container. Está vendo? O guarda tem a chave dos containers. Instale um vírus no laptop do guarda. Coloque o saco de recepiente vermelho. Tá. Entrando em área restrita. Eu vou deixar aqui por enquanto. Vamos lá. Preciso destruir as caixas. Ali está o careca. Por enquanto eu só tenho esse taco de beisebol. É. O guarda tem uma arma bem... Tá. Tá. O guarda me viu. O guarda me viu, mas já me perdeu. Ele está correndo para lá e para cá. Toma. Toma. Ai, eu tomei, galera. Nossa senhora. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos começar pelo 103. Porque eu vou precisar de mais força. Meus itens já estão todos vendidos? Vamos vender tudo novamente. Acabei tomando uma surra ali, mas tudo bem. Deixa eu pegar isso daqui. O que eu preciso fazer? Ir até o 103. Porque o 105 eu fui pego lá e tomei uma surra. Tá. Deixa eu colocar aqui na minha mão e tal. Ok. Esse daqui é aquele vizinho que deu a dica. Tá. Então eu preciso deixar o passaporte falso. Tá. No quarto. Eu preciso destruir um móvel. Móveis da cozinha. Tá. Não vou conseguir acessar por aqui, mas aqui talvez. Não. Tá. Entramos em uma área restrita. Ele está ali, galera. Será que eu consigo entrar de forma furtiva pela janela? Hum, tá. Eu preciso do arrombamento. Preciso melhorar isso. Mas aqui eu já consigo acessar a casa. Só que daqui ele vai me ver, né? Ah lá. Tá vendo? Tá. Eu preciso que ele saia dali. Deixa eu ver. Tá, ele tá me vendo muito ainda. Sai daí, campeão. Aí, ele saiu. Boa. Vamos ver se tem alguma coisa pra levar aqui, ó. Opa. Chave inglesa. Uma cola. Vamos pegar esses itens aqui. Ele tá ali. Bom, eu preciso quebrar os móveis da cozinha, né? Só que eu preciso colocar isso aqui no quarto dele. Entrar pela janela. Vou levar o roteador. Pegar. Deixa eu ver o que mais nós temos pra pegar aqui. Tá. Eu preciso colocar o passaporte aqui, né? Aí, boa. Completamos aqui. Calma. Ele não me viu ainda. Ele precisa estar preparado para o que vai acontecer aqui agora. Eu preciso fazer o quê? Um ataque furtivo, ó. Boa. Vamos lá. Quebra tudo. Quebra tudo. Boa, galera. Que mais? Roube o passaporte do Dave. Tá. Cadê o passaporte dele? Isso aqui não é o passaporte. Onde você guardaria seu passaporte, hein? Fone. Aqui. Boa. Ai, meu Deus do céu. Vou ter que sair pelo mesmo... Peraí, esse violão é meu. Esse violão é meu, cara. Tá, agora eu consigo fugir por aqui. Não. Atributos. Como assim? Ah, eu sabia que isso dava para quebrar. Eu só não tinha certeza. Concluí o meu trabalho, galera. Muito bom. Dois serviços muito bem concluídos. Agora, lá no 105, é o que acabou complicando a vida aqui do homem trabalhador honesto, entendeu? Aquilo lá me deu uma pancada que me deixou até torto. Vender tudo. Maravilha. Eu vou comprar alguma coisa que favoreça essa missão. Mas antes temos outras missões também. Não só aquela, né? Tem essa daqui também, ó. No 104. Deposite a pasta na Cellbox. Elimine o Ramon. Só que eu fiquei assim, meio que eu preciso terminar essa daqui, ó. No 105. Eu vou terminar essa missão. Mas o que nós temos aqui, ó. Eu tenho 1.700. Granada causadora de problemas. Maravilha. Curativo. Analgésicos, pílula, bancada de trabalho. Tá. Usada para criar, atualizar itens, armas e muito mais. Comprei. Cadê? Cadê meu item? Acho que ele fica aqui já. Ah, olha. Só dá para pegar e customizar. Olha que legal. Coisa boa. Vamos ver. Usar. Eu quero melhorar o que, galera? O taco de beisebol. Eu preciso... Tá. Madeira 0 de 4. Eu não sei como que eu pego madeira agora. Será que é assim? Pronto. É. Em teoria, seria madeira dessa forma, né? Mas eu acho que não é tão simples assim. Bom, vamos levar isso aqui então lá para o 105. Porque aquela missão ali me deixou encabulado. E saiu um guarda do nada de dentro do container, né? Não sei se vocês tinham percebido. O guarda que me eliminou, ele tinha saído do nada ali. Então tem que tomar cuidado porque eles são fortes. Combate frente a frente e acabou causando alguns problemas. Tá. Eu estou escutando ele, mas eu não sei onde ele está. Tá. Aqui já era restrito. Eu estou escutando o passo do outro lado. O cara é forte pra caramba, mano. O cara é forte pra caramba. Aí, obrigado. Opa. Tá. Aqui. Lascou. Lascou que eu tenho que aprender a hackear. Então eu acho que eu tenho que fazer a combinação, né? É... Tá. Ah, é isso mesmo, galera. Nossa, isso daqui vai demorar muito pra mim. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Ah, é só três. Perfeito. Hackeado. Aí, a minha voaida por ativo. Vou usar isso aqui também. Se aquele ali acordar, lascou. Tá. Tem alguma coisa... A caixa de madeira ali, ó. Alguma coisa... Ah, aqui, ó. A chave. Tá. Perfeito. Deixa eu sair daqui. Eu vou pegar isso aqui. Eu vou dar a volta agora. Tá, o guarda saiu daquele container ali azul. Eu posso abrir aqui? Vamos colocar aqui dentro. O que mais nós temos aqui? Terminamos essa missão. Agora, essas caixas de madeira é que eu preciso descobrir. O guarda tem a chave dos containers das suas caixas de madeira. Tá, eu preciso descobrir que caixas de madeira. Eu tenho mais alguma coisa pra me curar? Não. Aparentemente não, né? Muita coisa que eu tenho aqui é pra fazer craft, tá vendo? Dois pontos de força. Opa! Isso daqui me deixou mais forte. Boa. Tá. Tem seis caixas de madeira. E o cara se levantou ali. Não. Pra quê? Sai daqui, careca. Tá, dá pra defender também. Toma. Ah, ele apanhou. Eu vou sair daqui correndo, galera. Eu preciso de cura. Ainda não terminei essa missão. Mas terminei um pouco. Tá, isso daqui nem parece que dá tanto dano. Isso aqui tá quebrado já, na verdade. Tá vermelho. Meu bastão lá, talvez, ele daria mais dano. Tá, vamos voltar pra casa. Eu preciso comprar curas, curativos. Principalmente uma bolsa de curativo que seja muito boa, né? Porque essa daqui não tá dando muito bom, não. Esse curativo foi muito levinho. Tá, deixa eu aqui, então. Cadê? Primeiros socorros. Vamos ver. Aí, usar. Ah, agora sim. Eu vou comprar até outro. Vou comprar aqui, ó. Primeiros socorros. Fora de estoque. Aí, lascou. Vou comprar isso aqui, então. E curativo. O que mais? Escada. Bomba caseira. Para remover. Tá. Isso aqui parece ser interessante, mas... Eu acho que... Eu vou gastar todo o meu dinheiro. Tem o spray de pimenta também. Soco inglês, durável. Mas de curto alcance. Melhor do que apenas punhos. E tem esse bastão também, né? Não é uma arma muito durável. Deu pra perceber. Tá. Ótimo para combate. Melhores variações. Tá, eu tenho aquele lá. Que acabou caindo. Eu acho que seria bacana... Eu pegar aquele que... Eu dropei, né? Do que esse daqui. Eu vou falar com esse cara aqui. Vamos ver. E aí, campeão. Eu podia sentir o seu cheiro na cidade vizinha. Alguma dica pra mim? Sim, claro. Obrigado pelo dólar. Ao bloquear um ataque no momento perfeito... Você pode atordoar o atacante. Tá, obrigado. Aí eu vou lá e ataco ele. Aí ele simplesmente fala... Nossa, mas aí você conseguiu, né? Tá, vou pegar isso aqui. Porque isso aqui é pesado pra caramba. Vamos lá. Eu tô fazendo muito barulho também. Eu quero pegar meu item de volta. Cadê o meu bastão? Cadê? Tá aqui, ó. Aqui, meu bastão. Boa! Tá. Agora cadê essas caixas, galera? Eu acho que é isso aqui. Não, aquilo ali é pallet. Tá, ele tá vindo aqui. Ele vai fazer o que aqui? Vamos ver. Calma. Ih, caramba. Vem aqui. Vem aqui. Vai fugir, não. Vai, foge mesmo. É, foge mesmo. Chave usada. É isso aqui, ó. Prontos. Acabou a palhaçada aqui, entendeu? Agora, tem dinheiro. Corre mesmo. O medo faz isso. Eu não lembro se aqui tinha caixas também. Não, né? Aqui tem caixa. Ah, tem cola. E tem Sparacraft. Tem isso aqui também. Ficaram com medo, né? Acharam que era o Jason. Tá. Vai. Quem que tá vindo trabalhar aqui? Vai tomar pancada, hein? Tá, meu taco de beisebol já tá... Que isso, mano? Meu Deus do céu, que susto. Alguma coisa explodiu ali. Não era pra ter acontecido isso. Nossa senhora. Mano, o que aconteceu com você? Meu Deus, mano. O cara só... O cara... O cara simplesmente apareceu explodido. Eu acho que eu descobri, galera. Porque tem uns containers de cima aqui, tá vendo? E eu acho que eu tenho que abrir aqui também, ó. Ah, olha aí, ó. É isso mesmo. Fiquei bastante tempo pensando, mas eu vi a escada, vi os containers de cima. E aí, careca? Viu aqui. Corre, careca. Concluímos, então, essa missão. Agora eu vou voltar pra casa. E tá muito legal, galera. Infelizmente, é o prólogo, né? Não é a versão ainda completa finalizada do game. Já tô ansioso aí pro seu lançamento. Mas ainda temos algumas coisas para serem feitas no jogo. Eu fiz três missões de oito. Então tem bastante coisa ainda pra explorar no jogo. pra ainda continuar jogando. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Este é Crime Simulator. Um novo game sendo desenvolvido pelos mesmos criadores de Tiff Simulator 2. Tamo junto. Conto com o like de vocês. Um abraço e... Falou!